Você falou que conhece o Ronegro ali desde... ele tinha 13 anos, e vocês saíam já do trabalho, se encontravam todo dia, tocavam todo dia. Vocês são basicamente irmãos, né? Irmão que conheceu com 10 anos, 12 anos de idade. A relação de vocês é assim? É uma relação de irmãos? E a gente tava até conversando antes aqui que vocês brigam até menos, ou tiveram até menos confusão do que muita gente aí conhecida. Houve estresse em algum momento ou sempre foram... Vocês sempre foram amigos e isso nunca mudou? Você sabe o que acontece, cara? É que eu e o Rio Negro, a gente veio com o tempo. Quando a gente é muito jovem, a gente acha que o certo é o que nós gostamos. É o que tá bom pra mim, o que eu tô gostando é que... O cara vê outro comendo giló, ele briga. Fala, rapaz, pega esse gão, não tem margulho. Aí, beterraba, cara, você tá ficando doido. Depois a gente vai indo, fala, não, peraí, ele no Rio Negro não vai mudar pra ficar bom pra mim, porque senão pode não prestar pra ele, e ele vai entender que eu também não vou. Agora, quando tem um desencontro de ideia que é profissional, nós temos que entrar num acordo. Então, e a palavra-chave chama respeito. Respeito. Se falar, não, não, a primeira coisa que eu tenho é respeitar. Eu nunca fui pra uma reunião pensando que eu vou chegar lá e vai falar isso, eu vou falar isso, e eu quero chegar lá e falar pros caras fazerem assim, assim. Eu nunca tive essa mentalidade, não, eu vou lá escutar. Às vezes, não precisa nem de eu falar nada, né? Então, o Rio Negro tem iniciativa, né? E eu tenho pouca iniciativa, então eu aprendi muito com ele nesse lado, né? E tem umas outras coisas que eu já tenho. Por exemplo, vamos gravar essa música? Vamos. Deixa eu ouvir. Ah, é boa demais. Mas, igual o negócio que nós estávamos comentando hoje. Eu estou com um vídeo aí, eu estou com um vídeo aí, rapaz. A vontade é de postar ele, né? Mas, se postar, vai dar um bilhão de visualização. Só que, a hora que todo mundo vê que não for mais, que não for mais novidade, eles vão me enterrá-lo no chão. Entendi. Então, não é pra... Esse cuidado eu sempre tive. Eu sempre tive. Por isso que vocês não gravaram qualquer coisa. Não, a gente... A música mais ousada, assim, que nós fizemos vídeo, é o cowboy vai te pegar. É.